O Marcos, tudo ok com ele? Ele vai contar do rapaz de 23 anos que morreu e o pai dele ficou ferido depois de um atentado. Essa ação criminosa foi no bairro Serra Verde, em Antônio Dias. Você vai me contar disso, por favor, Marcos? Bom dia ainda. Nico, bom dia pra você também, pra todos que nos acompanham. Nico, esta ocorrência foi registrada no bairro Serra Verde, em Antônio Dias. O alvo do criminoso era o pai da vítima, esse rapaz de 23 anos. Porém, segundo a polícia militar, pai e filho acabaram sendo baleados. O Davi Marques, de 23 anos, morreu na hora. O pai dele foi socorrido por uma equipe de saúde e foi levado para uma unidade de saúde local em Antônio Dias. Segundo a polícia militar, o autor desse crime já foi identificado. Militares já fazem buscas pelas imediações do bairro Serra Verde, em Antônio Dias, à procura deste responsável por esse homicídio ocorrido no fim de semana. O corpo de Davi Marques foi sepultado na tarde de ontem em Antônio Dias. Agora, a polícia vai saber a motivação desta autoria, o porquê esse pai do Davi Marques foi alvo deste criminoso e porquê o filho dele acabou sendo baleado no fim de semana. Eu volto com você, Nico. É, aí, eu estou do lado. Antônio Dias, Ataflotônia, Valadares. Meu Deus!